Agora são 5h14 minha gente, 5h14 aqui na Caraíba Estamos aqui no Brasil sertanejo, eu só veloço com você E estou recebendo aqui um grande artista, um grande amigo Um camarada que eu praticamente pode ser que eu lancei esse camarada Aqui no meio artístico na capital do estado, hein? Porque nós nos conhecemos já há algum tempo no estado do Mato Grosso Em um show nós estávamos apresentando E de lá a nossa amizade foi solidificando, crescendo, crescendo, crescendo A gente foi se entrosando mais Um incentivando o outro, eu sempre incentivando o Rochim de Goiás A gravar o seu disco, a trabalhar, vir para a Goiânia E o Rochim finalmente resolveu fazer o meu pedido, ter o meu pedido, né? Vem para a Goiânia, começamos a trabalhar uma música em H&R, que todo mundo conhece E depois vem mais esse trabalho aqui, que é realmente um trabalho perfeito É sem dúvida alguma um sucesso em tanto já, hein? Um cantor que está começando agora, praticamente pode se dizer assim, está começando Mas que começou com tudo Porque ele tem carisma E ele sabe fazer as coisas, ele faz com carinho, com amor Ele pensa muito no seu povo para poder cantar Meu amigo Rochim de Goiás, boa tarde Boa tarde, meu senhor Eu fico muito feliz em estar em seu programa E feliz tarde que eu tive para conhecer você naquele ano E daí para frente tudo foi mais fácil para o Rochim de Goiás Você como um irmão, como um pai do Rochim de Goiás Ateno muito você porque você é um profissional Uma pessoa que sempre me deu só conselhos bons Você nunca me deu um conselho que... um conselho mau Você me deu um conselho bom, um conselho que o Rochim de Goiás devia seguir E eu estou seguindo a sua trilha e pela felicidade do Rochim de Goiás Hoje eu estou aí, já caindo numa grata, no meu povão Que é o povão do meu chão veloso Fico muito feliz em ganhar essa oportunidade mais uma vez E eu fico mais ainda a saber que você nos ouve nos atende, né? Porque é muito bom quando você quer ajudar uma pessoa E essa pessoa quer ser ajudada também Aí, realmente é gratificante Poxim, o que nós vamos cantar agora? Nós vamos cantar uma música que a gente fez para Goiás Vamos votar o picote de Goiás, né? E depois nós vamos votar e aproveitar a oportunidade Vamos votar essa música da Edilma Edilma Barbosa, Menezes Que está ouvindo agora Ela ligou aqui pedindo para ouvir essa música Eu quero mandar com muito amor, com muito carinho Essa textura especial Tá então, Rochim de Goiás A música homenagem ao nosso estado, né? O picote de Goiás De Mineiros para o Brasil Sucesso que o povo gosta 5,18 Sous-titrage Société Radio-Canada Quem tá que esse cabelo vem comigo vem passar Quem tá que esse não dá pra ir pra mim conversar Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tem mais Essa dança é bonita, é um recorte de Goiás Eu sou da cidade de Mineiros, nasci e me criei em Mineiro E hoje a gente tá aí, viajando por esse Brasil do meu Deus Aproveitando a oportunidade que você está me dando Pra poder falar com milhares e milhares de fãs que o meu chão é novo tem Você fica muito grato Pois é, Rochinha, é muito bom ter você aqui É muito bom ver assim as pessoas, os amigos subindo, crescendo, fazendo sucesso E sobretudo ver os amigos reconhecendo os velhos amigos Porque tem muita gente que quando começa a crescer, Rochinha, esquece Você que tá lá embaixo, hein Rochinha de Goiás, você já conhece ele há muitos anos Eu não tenho sucesso em cabeça E nunca eu quero um sucesso na minha cabeça Eu quero ser o Rochinha, aquele Rochinha que você me conheceu Em 80, que você me conheceu, 80, 81, mais ou menos O Rochinha, acho que não teve mudança nenhuma O Rochinha continua sendo o mesmo Não, eu acho que o Rochinha mudou O Rochinha mudou pra melhor, né O Rochinha mudou pra melhor Naquele tempo o Rochinha tava começando, ele não tinha sucesso de nada Era um compactozinho, né Como é que era aquela música do compactozinho? É, um compactozinho da Maria Vota o nome da Maria, não, Maria Deixa eu nunca cozinhar Agora não, agora o Rochinha já tá aí Gravou, inclusive essa música aqui, olha só Essa música que foi o começo, assim, do sucesso Rochinha aqui na capital do estado Veia só Mas é essa aqui, né Quando a gente tinha os nossos programas na Rádio Central Nós começamos a tocar padaleta, a música aqui, assim, a divulgar bastante E o Rochinha foi aparecendo devagarinho, como não quer, não quer nada Com as possibilidades Foi chegando ao povo do seu espaço E você ainda tem que percorrer mais só, né Tem que andar mais A gente tem que andar mais Então vamos deixar o outro é um sucesso Vamos deixar esse sucesso, vamos deixar esse sucesso E lembrando que estamos com o outro E nós já estamos preocupados também com a outra música Que já tem que parar aí, né Mas quem ajuda a nós a fazer essas canções Não é o Rochinha de Goiás, é o Rochinha de Goiás, não Então o nosso povo A nossa comunidade brasileira Que tá dando esse apoio Para que nós podamos escrever o que o nosso povo quer Então vocês são de parabéns Querendo ganhar um poste colorido do Rochinha de Goiás Querendo filiar no fã público do Rochinha Então escreve pra Caixa Postal 5343 Goiânia, Goiânia Meu carinho, meu abraço a todos vocês Só Deus que ilumine o caminho de todos vocês Porque vocês são muito bons E é que eu gosto muito Tchau gente Até agora Sucesso com você, Rochinha Daí o que será de vocês 5 e 28 O que será de vocês Quando eu olhar em seu coração É uma pessoa que colora meu coração Toda a vida Os dois lados Os dois lados E sabe muito bem que a gente Todos os dias O monte de gente fala em você e reza Eu rezo Eu dou mal pra mim Para que eu me venho E Deus sempre te dá o dobro E Deus ilumine bem esse caminho Nunca bem que você escolhe Meia vez É, meia vez É, meia vez Eu vou só escolhe Nunca bem que você é o filho Viu? Falou É só Deus E é magnífico Obrigado Obrigado Obrigado